E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita muito especial, hoje nós vamos fazer um atum com crosta de gergelim acompanhada com mussolini, que é uma maravilha. Mas antes de iniciar nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, deixe uma mensagem gratificante para a gente, uma sugestão de receita. Nos sigam no Facebook, no Instagram e no Twitter, ok? Aí sim nós vamos iniciar nossa receita. Então vamos aos ingredientes do nosso atum com crosta de gergelim. 4 postas de atum, 1 xícara de gergelim preto, 1 xícara de gergelim branco, 1 colher de sopa de hélio em pó, sal a gosto, pimenta do reino branco moída a gosto, 100 ml de azeite extra virgem e suco de um limão siciliano. Então pessoal, iniciando a nossa receita, nós temos os nossos filés de atum já preparados, então nós vamos colocar um fio de azeite, que esse azeite irá ajudar a impregnar o gergelim quando estiver na hora de colocá-lo. Vamos colocar alho em pó, a gosto, vamos colocar uma pitadinha de pimenta branca, pimenta do reino branca, aí também a gosto e vamos colocar sal. Vamos colocar mais alho em pó, vamos colocar pimentinha, vamos colocar suco de limão siciliano, ó, vamos colocar o suco do limão, aqui a gente apara a semente, separa, massageamos as nossas postas de atum, olha que maravilha pessoal, vamos misturando, vamos passar mais um limãozinho, ó, olha que maravilha pessoal, vamos colocar mais um pouquinho de azeite, um azeite de boa qualidade, e aqui agora, nós vamos deixar marinando aqui para apurar os sabores, durante uns 15 minutinhos, aí a gente volta, iniciando o empanamento do nosso atum, vamos dizer assim, com o nosso gergelim, então vamos lá. Então pessoal, enquanto o nosso atum está marinando, uma frigideira pequena ao fogo, vamos colocar o nosso gergelim preto e o nosso gergelim branco para torrar, aqui nós vamos deixar torrando, durante alguns minutinhos, vamos misturá-los aqui, ó, para deixar, começar a liberar a fragrância do nosso gergelim, o óleo, que isso vai dar um sabor todo especial no nosso atum, quando nós formos prepará-lo. Então, ó, nós vamos misturando assim, ó, em uma frigideira de boa qualidade, ó, vamos misturando até torrar, e quando estiver pronto, nós vamos reservá-lo para utilizar no preparo do nosso atum, ok? Ok? Então, vamos lá. Então pessoal, agora com o nosso gergelim já torrado, o nosso atum já marinado, vamos pegar as postas de atum, ó, que já está no azeite, ó, e vamos... revesti-lo com o nosso gergelim, olha aqui pessoal, olha que coisa maravilhosa, ó, vamos reservá-lo, esquecendo de passar na outra extremidade, ó, e vamos reservá-lo. Vamos pegar o outro, e fazer a mesma coisa, e quando estiver todos prontos, nós voltamos. Então vamos lá. Então pessoal, frigideira ao fogo, vamos colocar o nosso primeiro atum aqui, ó, e vamos selar esse maravilhoso atum. Vamos deixar dar uma crosta no lado, quando a gente vê que ele está douradinho, a gente vira e dá... deixa selar o outro lado. Então vamos lá. Então pessoal, passado três minutinhos, vamos dar um giro no nosso atum, ó. Para ele já selar no outro lado. E assim nós vamos fazendo, vamos deixando de três em três minutos, cada lado. Quando estiver pronto, a gente volta. Então pessoal, já vamos apagar o nosso fogo, Vamos reservar o nosso atum, que ele já está selado. Vamos deixar ele descansando durante os cinco minutos, e voltamos preparando o nosso prato. Vamos lá. Então pessoal, nosso atum está pronto. Agora vamos fatiá-lo, ó, com uma faquinha de serra, ó, suculento. Observem, olha o ponto desejado. Olha pessoal. Olha só. Olha pessoal, que maravilha. Agora a gente volta montando o nosso prato e degustando essa maravilha. Vamos lá. Então pessoal, finalizando o preparo do nosso prato. Olha que maravilha. Olha que prato maravilhoso. Agora, finalizando, nós voltamos degustando essa maravilha. Vamos lá. Então pessoal, prato preparado. Agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Olha que maravilha. Observem a camada do gergelim. Olha o centro do nosso atum. Que maravilha. Bem cozido, ao ponto. Uma maravilha. Agora, agora é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos fatiar o nosso atum. Ó, desmanchando no nosso mussolini. Ó, que maravilha. Agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos. Hum. Que maravilha. Uma crocância maravilhosa. Uma suculência do nosso atum. Um sabor incomparável do nosso mussolini de alho poró. Uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. E bom apetite. Então pessoal, o que acharam da nossa receita? Este atum. Com uma crosta de gergelim. Acompanhado de um mussolini de alho poró. Ficou divino. Ficou uma maravilha. Uma crocância. Uma suculência do nosso atum. Que é incomparável. Fica mais essa dica do cozinhando com morete. Mas antes de terminarmos. Você que não é inscrito no nosso canal. Inscreva-se. Deixe seu like. Ative o sininho de notificação. Para receber as próximas receitas. Compartilhe os nossos vídeos. Assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem maravilhosa. Uma sugestão de receita. Isso é muito importante para a gente. Também fala de onde você está vendo nossos vídeos. Isso é muito importante. E a gente dá um tchauzinho aqui para vocês. E nos sigam no Facebook. No Instagram. E no Twitter. Ok? Muito obrigado. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!